Os putos estão aqui para mostrar que é assim De tudo o que tu pensa, os putos irão divertir-se Os putos saíram de casa pela estrada da fama Vem cada conselho, os putos somarão de ver-lhe o seu Juntos para vencer, ganharam para tocar Vem que é quem vier, os putos irão praticar Filhos desta terra cresceram à pressa Ou há quem comer, os putos irão divertir-se Por isso em cada canção, força, voz de uma nação Os putos irão desvão, os putos irão divertir-se Juntos para vencer, ganharam para tocar Vem que é quem vier, os putos irão praticar Já abraço, Joab Já ouço palmas na cadência da canção Nós hoje, nós hoje estamos em casa Nós começamos o ano, os anos a correr por aí Nós hoje estamos em casa com os outros Para aqueles que são desta terra Boa noite Para aqueles que visitam esta terra Muito boa noite Mas quero os braços no ar e quero ouvir as vossas palmas Celebrando a canção, os putos vieram divertir-se Não quero ouvir a bateria, quero ouvir as vossas palmas Os putos estão aqui, para mostrar que foi assim Que tudo começou, os putos vieram divertir-se Juntos para vencer, pagarão para tocar Vem que é quem vier, os putos vieram graficar 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 Obrigado Obrigado Obrigado.